Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação aqui. Olha o penúltimo vídeo da nossa série do constitucionalismo brasileiro, do histórico das constituições brasileiras. Temos feito isso aqui. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver a Constituição de 67 e a Emenda 1 de 69. Mas, para isso, vamos conhecer alguns fatos históricos aí. Olha, Game of Thrones e House of Cards é novelinha das seis. Vocês vão ver aqui que aqui o bagulho é doido, o negócio é complicado mesmo. E peço o seguinte, gente, poder, ele encanta. Quem está lá no poder, ele não quer perder esse poder. Ele quer continuar, ele quer se perpetuar, ele quer estar ali. É impressionante. Desde Roma é assim, né? Sempre quer esse poder, esse poder cega, esse poder. É tudo o que eles querem na vida, mesmo que isso custe a sua própria vida. Olha só, vamos lá. Terminamos aqui. Getúlio Vargas sendo deposto, golpe brando dos militares em Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assina a sua deposição. É feita uma eleição ali, nesse período, o presidente interino foi José Linhares, que era o presidente do STF. Por que o presidente do STF? Porque não tinha presidente da Câmara e não tinha presidente do Senado. Porque estávamos vivendo ali a ditadura Vargas, a era Vargas. Na verdade, ele governava sozinho. Dutra ganha, vence, com a ajuda de Getúlio Vargas. Ele venceu o brigadeiro Eduardo Gomes, Marechal do Ar, Eduardo Gomes. Eduardo Gomes fez dois milhões de votos. Dutra fez três milhões e meio de votos. Só uma informação interessante para vocês verem. Cinco milhões e meio de votos. Só que nesse período, gente, nós já tínhamos aqui no Brasil mais de 40 milhões de habitantes. Mais de 40 milhões de brasileiros. Mas somente cinco milhões e meio de brasileiros votaram naquele período. Dutra pegou o governo ali no início da Guerra Fria. Ele conversa após os Estados Unidos. Os Estados Unidos dão mais um dinheirinho aí para o Brasil. empresta mais um dinheirinho, porque ele não dá dinheiro, não é de graça. E Dutra faz um plano chamado Plano Saúde. O que significa isso? Saúde, alimentação, transporte e energia. Educação e esporte não estão aqui. Saúde, alimentação, transporte e energia. Educação não vale. Para que educação? O povo tem que ficar burro mesmo. E esporte também não estava aqui. Mas em 1950, ele inaugurou lá o Maracanã. Ele construiu o Maracanã. E em 1950, tomamos de 2 a 1 do Uruguai na Copa de 50 Maracanaço. Foi tristeza para todo gosto. O Brasil entrou em luto nesse dia, Maracanãço. É interessante que em 1951, nesse período, Getúlio Vargas acabou sendo eleito democraticamente. E volta agora para os braços do povo. Antes, ele tinha uma visão, ele tinha aquela visão mais alinhada aos Estados Unidos. Porque estava tendo dinheiro e aliada também aos militares. Dessa vez, ele volta para o povo. E aí, ele cria uma política mais nacionalista. E chama a sua oposição, que eram os militares, a elite, aqueles que estavam mais ligados aos Estados Unidos, de entreguistas. Então, era o nacionalismo de Vargas, criando a Petrobras, a Vale do Rio Doce. contra os entreguistas, que queriam continuar ali, ligados, recebendo ordens dos Estados Unidos. Getúlio Vargas consegue, através de uma campanha forte, de um contexto político conturbado, consegue manter 50% da Petrobras como do governo do Brasil. Só que 50% ele acabou perdendo. Quem manda aí nesses outros 50% é o capital externo e grandes elites brasileiras, que dominam metade da Petrobras. E estão trabalhando aí para agora conseguirem entregar esses outros 50% da Petrobras. Certo? Getúlio Vargas, há um fato, além dessa questão da briga da Petrobras, tem o atentado da Tonelheiro. Ele tinha um cara, a gente já falou isso, o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, lá em 30, gente, era comunista ferrenho. Ele era o porta-voz de Júlio Prestes. Só para você ter uma ideia. Só que agora ele virou direitão. Agora ele está do lado dos militares e alinhado com as ideais americanos. E ele é jornalista, ele senta o pau mesmo. Ele briga ali, bate, bate, bate em Getúlio Vargas todo dia. E Getúlio Vargas tem um anjo negro, que é o segurança dele. Esse anjo negro, chamado Gregório de Matos, ele arquiteta ali um atentado ao Carlos Lacerda, para matar o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda estava chegando lá tarde, na Rua Tonelheiros. Um militar, um indicado, não, mas amando do Gregório, atira em Carlos Lacerda, o Major entra na frente, toma um tiro no peito e Carlos Lacerda toma um tiro no pé. É engraçado que no dia seguinte ele aparece com o pé engessado. Como é que é isso? Pé engessado, com um tiro no pé. Para quem engessar o pé? Não quebrou o pé. E aí uma outra situação ali, dizendo que quem agiu primeiro foi o tenente, o Major. Há outras narrativas dizendo que o próprio Carlos Lacerda tinha dado um tiro no pé. Então, assim, essa história aí é conturbada. O que a gente sabe é que depois de uma investigação paralela, a aeronáutica descobriu que realmente Gregório de Matos estava envolvido nisso. E que essa, então, entenderam que essa ordem de matar Carlos Lacerda saiu do gabinete, saiu de Getúlio Vargas. E com isso, em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas tira a sua própria vida e ele faz uma carta. Essa carta é muito interessante e seria interessante você pesquisar e conhecê-la. Mas uma frase que ficou muito conhecida, famosa, foi deixo a vida para entrar para a história, né? Deixo a vida para entrar na história. Agora que começa, agora o bicho pega. Porque com o falecimento de Getúlio Vargas, quem assume, gente, é Café Filho, que era o vice-presidente de Getúlio Vargas. Nesse período aqui, você poderia votar para presidente e vice-presidente. Getúlio Vargas não gostava do Café Filho. E Café Filho também não é muito com a dele. Então, assim que ele, Getúlio Vargas faleceu, o cara estava ali, aquela questão ali, aquela comoção nacional. Ele falou, olha, só vou cumprir o mandato aqui. Só que nesse interregno, gente, em um enterro, no funeral de um militar, um general que era o chefe lá da Escola Superior de Guerra, ele enalteceu e falou que teria que ter o golpe militar, a ditadura militar, que os militares deveriam assumir o poder. Com isso, isso chegou até Café Filho, foi aberto até os generais ali do governo, falaram, olha, tem que punir esse militar. E quem pode punir o general é o presidente. Café Filho inventa lá, ou dá um problema intestinal, ele tem problemas intestinais, talvez uma caganeira que deu nele, e ele pede afastamento da presidência, porque não queria, é claro, se ele punisse ali aquele militar, aquele general, já estava decretada a ditadura. Ou o golpe militar, ou a revolução militar. Então ele falou, olha, não, estou passando mal, assume aí. E aí quem assume é o Carlos Luz. O Carlos Luz, ele é o presidente que menos tempo ficou no poder. Ele ficou três dias, ele é o presidente da Câmara. Carlos Luz, três dias ali, no dia seguinte, assumiu o poder, no dia seguinte falaram, olha, Carlos, tem que punir esse general aí, cara. Vamos lá, vamos punir. Ele falou, eu? É ruim. Pede também o afastamento da presidência. Cai no colo de Nereu Ramos. Nereu Ramos é presidente do Senado. Nereu Ramos, com a ajuda de um grande general, esse cara deve ser lembrado, já falei dele aqui, já postei até aqui na nossa comunidade sobre ele, que foi o general Lott. O general Lott se alinha ali com o Nereu Ramos. Por quê? Porque nesse período aqui, gente, o Juscelino Kubitschek já tinha sido eleito. E os militares estavam forçando a barra para criar uma estabilidade e eles assumirem o poder. General Lott pega, juntamente com o Nereu Ramos, institui o estado de sítio, estado de exceção, e com isso conseguem segurar até 31 de janeiro para que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência da república. Olha que loucura. Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, general Lott ajudando, e agora na mão de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele travou ali o outro presidente que estava tentando se eleger, que ele venceu, ele venceu o Nestor Távora. Nestor Távora, galera. Aquele lá do golpe de 30. Aquele cara bravo, aquele general bravo lá de 30, que ajudou ali, foi fundamental, peça fundamental para Getúlio Vargas assumir o poder, agora está tentando ser presidente. Está vendo? Carlos Lacerda, Nestor Távora, a galera está por aqui. Todo mundo quer esse poder, todo mundo quer um pedacinho desse poder. Só que Nestor Távora perdeu para Juscelino Kubitschek, e o vice de Juscelino Kubitschek, de outra chapa, foi João Goulart. João Goulart tinha sido ministro do Getúlio Vargas, certo? E agora veio aqui e conseguiu ser vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, gente, ele faz uma... É muito interessante, porque ele entra no período ali de 55, e esse período fica conhecido como Anos Dourados. Ele tinha um slogan dizendo o seguinte, que o Brasil cresceria em 5 anos, 50 anos em 5 anos. Tanto cresceria em seu desenvolvimento, e depois a oposição também colocou o seguinte, que cresceria a dívida. A dívida do Brasil cresceu em 5 anos, o que era para ter 150 anos. Realmente ele deixou o país muito endividado. Mas, ele trouxe uma nova percepção de política, porque ele criou planos que ele procurou... Como é que eu posso te dizer? Ele criou planos de metas, e esses planos de metas ele foi atendendo base por base. Só que, o que aconteceu também nesse período? Como ele criou a Brasília, e apareceu aqui as grandes construtoras. Esse negócio aí, essas coisas de construtoras aí, começou basicamente aqui. Ele também foi quem construiu Brasília. A Brasília, gente, foi uma estratégia militar, principalmente, e desenvolvimento econômico também. Primeiro, porque os militares convenceram o Gilselino Kubitschek, que também tinha um alinhamento militar, de que deixar a capital à beira-mar era muito ruim, porque, caso fosse invadido, principalmente por conta da Guerra Fria, a primeira a ser tomada seria a capital, que era o Rei de Janeiro na época. Então, eles conseguiram jogar a capital para o centro. Isso já era meta de lá de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca, a gente já viu isso aqui. Construindo Brasília ali, traria desenvolvimento para o Nordeste. Tanto é que ele também criou a Sudene, desenvolvimento econômico do Nordeste, tudo mais, superintendência, desenvolvimento econômico do Nordeste. Ele também criou. Só que, no final, diante dessas obras todas, muitas obras, muitas obras, ele também trouxe uma indústria interna para fabricar aqui dentro do país, rádio, televisão, liquidificador, ferro de passar. E também trouxe duas montadoras, Chevrolet e Volkswagen, se não me engano, começaram a criar Carmangui, Fusquinha, tudo aqui começou nesse período aí de Juscelino Kubitschek. Só que também nesse período, começaram a ter muitas denúncias de corrupção, principalmente com a Sudene, que ele botou dinheiro lá e não viu desenvolvimento nenhum. Com isso, ele sofreu grandes ataques e Jânio Quadros, Jânio Quadros ganhou, venceu a eleição em 1961, com o seguinte slogan, é varre, varre, vassourinha. Ele dizia que ele ia varrer a corrupção. Juscelino Kubitschek era médico e mineiro, Jânio Quadros era, se não me engano, ele era paulista, ele chegou a ser vereador lá em São Paulo e era professor de geografia. E ele era muito excêntrico, ele era meio, era estranho. Ele era engraçado e tinha assim, era muito excêntrico, tá? E quem foi o vice de novo? João Goulart. O João Goulart aí sempre mordendo pelas beiradas, porque ele foi ministro de Getúlio Vargas, foi vice de Juscelino Kubitschek, agora foi vice de Jânio Quadros. Jânio Quadros não gostava muito dele não, porque o partido de Jânio Quadros era o que forçou a barra lá naquela situação do suicídio de Getúlio Vargas. Mas ele estava ali. E quando ele olhou para a situação econômica do país, ele falou, a gente está brabo, vou ter que pedir dinheiro, pediu dinheiro aos Estados Unidos, pediu dinheiro aos Estados Unidos, Estados Unidos emprestou, mas só que criou muitas condições ali, restringindo demais a economia do país. Qual foi a saída? Qual foi a saída doida ali que Jânio Quadros encontrou? Ele falou, olha, vou fazer o seguinte, a gente está precisando de mercado, a gente está produzindo coisas aqui dentro agora, só que a gente precisa de mercado para equilibrar a balança, para a exportação ficar maior do que a importação. Então, ele começou a criar um plano econômico para também fazer relações comerciais com países tidos como comunistas ou socialistas. Então, ele começou a abrir a diplomacia com Cuba, com União Soviética, com China. Tanto é que lá na China, nesse período aqui, quem estava lá era João Goulart, representando o país, tentando reatar relações comerciais com a China. Nesse período, o que aconteceu? No dia 18 de agosto, cara, ele pegou e condecorou com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração do país, a quem, gente? A Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Isso foi no dia 18 de agosto. No dia 25, ele estava pedindo a renúncia, alegando forças ocultas ou forças terríveis. E é ir com ele. Olha só, pensa o seguinte, ele renunciou. Alguns dizem que ele fez isso para blefar, para tentar tirar Jane Quadros do governo, mas não deu certo. No dia seguinte, o governo estava na mão do Congresso, o Congresso instituiu um parlamentarismo e quem é o presidente do... quem é o presidente da Câmara dos Deputados nesse período, gente, já era o Ranieri Masili. ele prepara uma votação e é eleito o primeiro-ministro quem, gente? Quem é que é eleito o primeiro-ministro? Tancredo Neves. Olha aí o poder, Tancredo Neves, depois a gente vai ver ele lá na frente. Tancredo Neves assume o poder, só que, em consequência, também fazem um plebiscito para ver se o Brasil, o povo brasileiro, quer parlamentarismo ou presidencialismo. Por 82%, o povo vota em presidencialismo. com isso, com isso, João Goulart recebe de volta o seu cargo, o seu poder. Só que, dessa vez, com esse apoio do povo, ele fala, ele pensa em fazer grandes reformulações, reformas, até por conta dos contatos que ele teve, principalmente lá na China. Então, ele tenta, gente, passar uma reforma agrária. Isso não é bem visto pelo Congresso, isso não é bem visto pela Igreja, isso não é bem visto pelos militares, que força ele tirar. Depois, ele tenta, o estado de sítio também perde. E aí, gente, quando ele, e aí, o que ele tenta também? Ele fala, já que eu estou sem apoio aqui do Congresso, eu vou tentar partir para o povo. Ele parte para as ruas para tentar fazer com que o povo vá contra o Congresso, vá contra esses políticos, os militares e tudo mais. E o que acontece é o inverso. é juntamente com a Igreja Católica, que era uma grande proprietária de terras aqui no Brasil. E eles não querem reforma agrária. Isso é maluquice. E aí, colocam isso como comunismo também. Olha a ameaça comunista aí, vamos conservar, aí entra o conservadorismo. O que é conservador? É manter o que está. É manter o rico no lugar do rico, o pobre no lugar do pobre, o miserável no lugar do miserável. E assim a gente vai. E, com isso, os católicos ali, a Igreja Católica, preparam ali, a marcha da família com Deus. Tradição, família e propriedade. Então, eles mantêm aquilo ali. Acontece marcha em São Paulo e no Rio de Janeiro. e, com isso, é como se tivesse os militares sendo legitimados. Quem está aqui, gente, Nestor, perdão, o Olimpio Mourão, cara, lembra do Olimpio Mourão? Que foi pego, digitando dentro do Palácio Duque de Caxias, o Plano Coen. Lembra disso? Foi taxado de comunista. Foi pego, né, pelo Nestor Távora e pelo Dutra, digitando lá dentro do Palácio Duque de Caxias, o Plano Coen. Então, esse cara agora está vindo, falou que vai chegar no Rio de Janeiro, vai detonar geral, igual o Nestor Távora fez em 30. Ó, estou indo para aí, eu vou tirar esse cara, a gente vai entrar e o pessoal daqui da capital tenta falar, ó, se vier, vai ter também. E aí, João Goulart, tenta pedir apoio de Brasília, porque os deputados já estavam lá, não consegue e, com isso, cara, ele corre para o Sul, não passa nem aqui no Rio de Janeiro de volta, ele foi em Brasília e de Brasília ele meteu o pé para o Sul, do Sul, ele correu lá para o Uruguai e ficou lá no Uruguai e no dia 31 de abril, na verdade, gente, foi dia 1º de abril, 31 de março, mas foi no dia 1º de abril que realmente os militares tiveram poder, mas para não pegar mal, porque foi dia 1º de abril é dia da mentira, ficou 31 de março. Os militares assumem o poder, tomam o poder e aí é que está. O que acontece? O Castelo Branco, ele era ministro da guerra de Angular e ele até se esconde, muda de esconderijo e tudo mais, porque o negócio estava meio brabo e o Mourão Filho estava pegando. O Mourão Filho lá em 30, em 37, na verdade, gente, foi em 37, o Olimpio Mourão foi pego em 37 quando Getúlio Vargas deu golpe lá do Estado Novo com o Plano Coenho. O Olimpio Mourão estava pegando geral e o Castelo Branco mudou até de esconderijo, que ele estava escondido, mas depois ele conseguiu se alinhar com o Olimpio Mourão e vai para o lado dos militares também e toma a postura da Revolução Militar ou da Ditadura Militar. O Congresso, o Congresso elege, o Congresso elege como presidente militar quem? O general Humberto Castelo Branco. Ele é o primeiro general, ele ficou ali de 64 a 67. Os militares alegaram para essa revolução ou para tomar o poder ou para implementar a ditadura no país dizendo o seguinte, que era necessário para estabilizar o país economicamente e aniquilar a ameaça comunista. Lembra lá em 37? Igualzinho. Aniquilar a ameaça comunista. Esses caras ficaram 64 a 67. Quem governou o país foi o general Humberto Castelo Branco. Ele era da ala moderada, como dizem. E também nesse período foi feita a Constituição de 1967. E a gente já vai ver um pedacinho dela aqui. Logo depois, de 67 a 69, gente, quem foi? Foi o general Arthur Costa e Silva. Esse cara era da linha dura. Logo em seguida, de 69 a 74, tivemos o general Emílio Garrastazo Médici. Esse cara aí também era carne de pescoço. Ele, nesse período dele, foi criada a emenda constitucional 69, que a gente já vai ver. Logo depois, de 74 a 79, foi Ernesto Geisel e fazendo a transição já para o regime democrático, de 79 a 85, João Figueiredo. Agora vamos conhecer um pedacinho de cada Constituição. Vamos lá. Constituição de 67 e Constituição de 69. A gente não vai adentrar nesses textos porque a efetividade deles foram quase nenhumas. O que realmente governou nesse período aqui foram os atos institucionais e a brutalidade ali do regime. Mas vamos lá. Olha só o que diz o preâmbulo aí dessa Constituição de 67. O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte. O Brasil é uma república federativa constituída sob o regime representativo pela união indissolúvel dos Estados, Estado Federal e dos Territórios. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Tá bom? É isso aí. São poderes da União independentes e harmônicos o legislativo, o executivo e o judiciário. Só esqueceram de colocar aqui o único poder desse período que foi o poder militar. Esse sim exerceu muito poder aqui nessa época. Agora, a emenda 1, gente, de 69, ela, juridicamente falando, ela não podia acontecer. Mas está aí. Faz parte do processo jurídico nosso de Constituição. Inclusive, você tem uma ideia? A emenda 1, de 69, ela revoga toda a Constituição de 67. É uma nova Constituição feita por uma emenda constitucional. Só que, para ter uma Constituição, tem que vir pelo poder constituinte. É um novo poder. você faz uma pega pessoas, faz uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Aqui não, foi na canetada mesmo. Mas olha aqui como é que funciona. Olha o teor. Os ministros da Marinha, de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando suas atribuições que lhes conferem. O artigo 3º do Ato Institucional 16, de outubro de 69, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional 5, de dezembro de 68, e considerando que nos termos do Ato Complementar 38, de dezembro de 68, foi decretado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Nacional. Olha aí. Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo fica autorizado a legislar sobre todas as matérias. E, vamos lá, está aí, olha, olha aí, sobre todas as matérias, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional 5, de 68, e vai desse jeito. Então, olha aí, eles vão lá e revogam toda a Constituição de 69 e promulgam aí, ou torgam, uma nova Constituição sem qualquer processo político, processo transparente, de nada. Olha, revolta isso daí, já que foi dissolvido o Congresso Nacional, vamos lá, pau na máquina, vamos trabalhar. E os caras ficam de 69 a 85 governando desse jeito aí, dissolvido o Congresso e tudo na mão do presidente que era eleito ali por uma comissão que, na verdade, sempre dava um militar. Foi um período catastrófico para a nossa economia. Muitos acreditam que, nesse período, dobrou, aumentou demais, dobrou não, aumentou demais a nossa inflação. Tanto é que, quando entregaram o governo, quando a gente chegou ali em 86, 87, 88, vocês lembram como era a inflação no país. E aí, sim, vivemos uma verdadeira Venezuela. Gente, aqui é opinião, descrição de fatos históricos que estão lá, a narrativa está lá. Eu sei que muitos não vão concordar com essas narrativas, mas foi dessa maneira que a gente tentou da melhor maneira passar para vocês o que realmente aconteceu de lá, de 45 até 85. Vamos agora para a última, para a última Constituição, que é a mais democrática de todas elas, a mais efetiva de todas elas, e com certeza também teve uma postura favorável e mais amena do regime militar que fez uma transição pacífica disso. Então, isso é o mérito dos militares quando fez a transição pacífica da ditadura para o regime democrático. Ficamos por aqui, continuem conosco, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.